O povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com nois de lamento vai dizer nesse momento Aquele povo foi-se embora pra Sião Onde está o dirigente dessa igreja? E os obreiros aonde estão? E as mensagens que pregavam Muitos de estes se alegravam Eles também foram embora pra Sião Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com nois de lamento vai dizer nesse momento Aquele povo foi-se embora pra Sião Onde está a juventude nessa igreja? E as irmãs do circo de oração E pra Deus o Deus orava E as crianças que cantavam Elas também foram cantar Muitos de estes se alegravam Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com nois de lamento vai dizer nesse momento Aquele povo foi-se embora pra Sião Depois desse grande acontecimento E há muitos cremes desviados vão voltar Procurando os irmãos para a reconciliação Infelizmente não vão mais encontrar Onde está aquele pouco barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento